70 inscritos. Cara na boa, eu nunca imaginei que eu chegaria nessa meta. E para isso eu mandei vocês mandarem perguntas no vídeo passado. Mas cara vocês não são normais, olha as perguntas que tem aí. Tipo, isso é impossível, capaz que eu vou comer ovo cru. E tipo, eu tô sem ideia do que fazer. Sinceramente eu tô sem ideia do que fazer. Talvez mais depois eu faça esses desafios aí. Sei lá o que eu falo, vou colocar um gato tocando piano e um cachorro dançando.